Chegou agora a vez das tríades diminutas. E mais uma vez, ela existe independentemente das outras, mas vale a pena a gente pensar de forma relacional, pra gente montar rápido. Então assim, a formação dela é fundamental, terça menor e quinta diminuta. Então se você fizer essa formulinha, aplicar, você vai conseguir montar, obviamente, tranquilo. Então, por exemplo, em dó, fundamental é dó, terça menor é mi bemol, e a quinta diminuta é sol bemol. Então, começando na sexta corda, ficaria dó aqui na casa oito, mi bemol na casa seis, e sol bemol na casa quatro, aqui da quarta corda. Então tem minha tríade diminuta. E tem essa sonoridade bem intensa mesmo, bem de mistério, de suspense, de tensão mesmo. Só que vale a pena também, uma outra forma de pensar, comparando-se com a tríade menor. Porque dar a tríade menor pra a tríade diminuta, também só tem uma alteração. E essa alteração tá justamente no quinto grau. É uma alteração de diferença, porque a tríade menor também tem a terça menor, assim como a diminuta. Só que a tríade diminuta tem a quinta diminuta. A tríade menor tem a quinta justa. Então, assim como pra achar menor, a gente pegou a maior e fez uma alteração na terça, agora pra achar a diminuta, a gente vai pegar a menor, que já tem a terça alterada, que é incomum com a diminuta, mas vamos fazer uma alteração a mais, que é na quinta, e aí ela vai se transformar numa tríade diminuta. Então, agora, fazer o mesmo acorde que eu fiz, só que nesse raciocínio, então, aqui eu tenho meu Dó menor, porque já tá bidecorado, né, você treinou da aula passada. Então, é fundamental aqui no Dó, terça menor, no Mi bemol, aqui na quinta corda. Só que eu preciso da quinta diminuta, na quarta corda, onde tá aqui meu Sol. O Sol é quinta justa. O que eu faço com ele? Desço um semitonzinho pra trás, pra achar minha quinta diminuta. E aí tá aqui, ó, Sol bemol na quarta corda. É um acorde que exige um pouquinho de abertura, isso é legal, você treina essa abertura. Não é nada absurdo, né? Pra cá é um pouco mais chato, por exemplo, se eu fizer um Lá diminuto, né? Mas nada também demais. Um pouquinho de treino, você consegue pegar essa abertura tranquilamente. Mesma coisa eu vou fazer com baixo na quinta corda. Só que não dá pra fazer mais aqui, tá? Porque eu tenho aqui Dó, Mi bemol e Sol, meu Dó menor, né? Aqui tem a terça menor e a quinta justa. Só que o Sol já tá solto aqui, eu não tenho como botar a casa menos um. Então vamos oitavar aqui, não tem como, né? O Dó aqui na casa 15, o Mi bemol na casa 13 da quarta corda, e o Sol bemol na casa 11. Na terceira corda. Beleza? Isso em Tó. Se você quiser fazer, sei lá, Mi diminuto, vem aqui, ó, casa 7 aqui, e aplica o meu informato. Mas eu vou passar isso no final, igual eu fiz nas outras aulas. Mesma coisa agora, ó, na quarta corda. Eu tô aqui no meu Dó menor, tônica no dedo 3 aqui na quarta corda, terça menor na terceira corda, e quinta justa na segunda corda, Dó menor. Só que eu preciso da quinta diminuta, então essa nota aqui que é o Sol, tem que virar o Sol bemol. Fica essa brincadeira aqui. Simples, né? Fechou? Dó diminuta. E, agora a gente também tem que fazer a mesma coisa na terceira corda. Então eu pego o meu Dó menor aqui, fundamental, terça menor e quinta justa, essa quinta justa tem que virar diminuta. E aí, se você que prefere fazer com um mindinho, né, pra ficar um pouco mais, com abertura um pouco menor, pode fazer, mas também não é nada demais fazer com o dedo 3 ou com o 2, porque não é uma abertura gigante. Então, menor, meio e diminuto. E aí você faz aquele treino, né, fazendo a comparação, com o menor e com o diminuto. Então, ó, você tá aqui menor, diminuto. Aqui também, você tá no menor, perdão, diminuto. Vou fazer com um mindinho também. Menor e diminuto. Na quarta corda, você tá no menor, e vem pro diminuto. Na terceira corda, menor e diminuto. Fica repetindo. Depois, você começa a fazer direto a diminuta. Dó diminuto, Dó diminuto, Dó diminuto, Dó diminuto, e Dó diminuto. Depois que tiver bem firmão no Dó, você começa a fazer em outros tons. Então, lembra, cada baixo em cada corda vai ter um formatinho, né? Da quinta e da sexta são iguais. Dó diminuto aqui, Dó diminuto aqui. É o mesmo formato. E aí na quarta corda tem formato específico, e na terceira também tem formato específico, por causa da questão da afinação aqui. Então, por exemplo, eu tô no Dó diminuto na sexta corda, agora eu quero um Mi diminuto. Mantenha o formato, acha a tônica aqui com o teu dedo que tá na tônica, que no caso é um mindinho. Lá diminuto, como eu fiz lá na primeira, por exemplo. Si diminuto. Mesma coisa na quinta corda. Por exemplo, e é o mesmo formato, se eu descer pra casa sete, é só eu saber que nota tá aqui na casa sete. É uma corda diminuto também, só que o baixo tá na quinta corda, né? Apesar do formato ser o mesmo. Então, essa nota aqui é uma outra tônica. Já que a gente também não tá fazendo inversão, tá fazendo sempre na fundamental. Então, é o Mi diminuto. Ré diminuto. Fá diminuto. Vou achar o Fá aqui. Sol sustenido diminuto. Beleza? Faz a mesma coisa na quarta corda. Tô no Dó diminuto aqui. Ah, se eu pegar essa nota e ir pro Lá, beleza, é o Lá diminuto. Se eu pegar e ir pro Ré, opa, é o Ré diminuto. Se eu pegar e ir pro Si bemol, Si bemol diminuto. E, mesma coisa na terceira corda, esse formatinho aqui, Dó diminuto. Se eu pegar essa nota aqui, que tá no Dó, que é a minha fundamental, e é o baixo do acorde, e quiser um Mi diminuto, é só achar um Mi nessa corda e manter o mesmo formato. Manter o mesmo formato, o mesmo formato, é brincadeira. Manter o mesmo formato. Se eu quiser um Ré diminuto, acho o Ré aqui na terceira corda. Se quiser um Si diminuto, E aí você já tem também quatro formatinhos em cordas diferentes, e isso é bom, porque você tem regiões diferentes, sonoridades mais graves, sonoridades mais agudas, enfim, já é um repertório legal de triades. E a gente, pra todos os acordes, pra todas as triades e pra todos os tons. Falta só agora, então, na próxima aula. Fica ligado aí, aumentada.